Vamos agora conversar com a psicóloga do Colégio Empreender, Rejane Lima. Rejane, é um grande prazer recebê-la mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia aos ouvintes da Panorama. O prazer é sempre todo meu. Rejane, você, como psicóloga do Colégio Empreender, você tem uma missão muito importante. E uma das coisas que eu queria tratar com você aqui é, já que já falamos anteriormente de educação infantil, da importância da afetividade na educação infantil. Como é que você trabalha isso? Sim. Nossa intenção também é esclarecer algumas questões em torno da educação infantil. Porque até há pouco tempo não existia educação infantil. Era educação, né? Era educação, isso. Já entrava na pré-escola com seis anos e depois seria alfabetizado a partir dos sete. E o papel fundamental da educação infantil é justamente trabalhar as questões sociais da criança, essa interatividade. E, para isso, tem que ter um ambiente afetivo. Ela tem que se sentir acolhida, tem que se sentir segura no ambiente que ela está. Porque a afetividade e cognição, elas trabalham juntas para desenvolver, a partir daí, sim, uma aprendizagem. Mas, muitas vezes, as crianças vêm para a educação infantil com... Os pais têm uma ideia, já um objetivo que seria a alfabetização. E não é essa. Não é só isso, né? Não. A alfabetização, na verdade, ela vai acontecer automaticamente. A partir de trabalhos que são feitos dentro da educação infantil, que são os jogos, as atividades lúdicas, a criança vai desenvolver esse processo de alfabetização. Mas, seria num plano secundário, num primeiro momento, para depois, sim, estar se consolidando. A educação infantil, ela se aplica, então, a partir de que idade? Educação infantil? Ah. Já é a partir de zero anos. Ela é considerada de zero a cinco anos. Inclusive, no colégio, nós temos o berçário, que já está aceitando bebês a partir de um ano, um ano e dois meses, até o pré-dois, que seriam as crianças de cinco anos. Muito legal. Isso. Nessa sala, são trabalhadas muita estimulação, estimulação sensorial, estimulação motora. Agora, como é que, a partir disso, o processo de alfabetização passa a ser automático? Sim. Dentro do ambiente escolar, o professor não vai ficar só focado nas letras. Essas letras, elas fazem parte. Mas, por exemplo, quando a criança está convivendo, ela está ouvindo o professor, ela está assimilando as regras, ela está respeitando o colega, atividades mais objetivas, como os jogos, né? Onde a criança está desenvolvendo o tempo dela falar, o tempo dela brincar. A partir daí, a alfabetização, ela já está sendo trabalhada, né? Isso é muito interessante, Regina, porque até pouco tempo atrás, se achava que a criança era uma coisa assim, era uma porta, né? Sim, uma tábua rasa, né? Uma tábua rasa que não entendia nada. John Luke, né? Exato. E aí, de um tempo para cá, começou-se a perceber que a criança já tem uma capacidade. Ela absorve até, tem teorias que dizem que ela já começa a entender a partir da barriga da mãe. Sim. Não é isso? E ela tem uma capacidade de absorção das coisas muito maior do que os adultos. Sim. Isso, mas isso são parâmetros, vamos chamar, não só intelectuais, como emocionais. Mas partindo para a parte emocional, qual é a importância da afetividade da criança, do amor que se deve compartilhar com uma criança, nesse processo? Então, a criança, ela vai desenvolver, é natural para ela, igual você falou, aprender, na verdade, já está dentro dela. É o programa inicial dela, né? Isso, é o programa, ela já está o tempo todo assim assim assimilando através de imitação, ela já está assimilando tudo do meio ambiente dela. Mas se o ambiente é um ambiente agressivo, é um ambiente que não dá suporte para ela, não tem limites, não dá a ela uma segurança emocional, esse processo de aprendizagem, na verdade, ele é barrado, né? Ele é prejudicado. E dentro de um ambiente saudável, a criança, ela vai deslanchar tranquilamente. Olha que legal. Sem nenhum problema. Muitas vezes, a criança, ela até chega já num primeiro ano, por exemplo, totalmente alfabetizada. Já sabe ler as letras, sabe ler, escrever fluentemente, não tem dificuldade nenhuma. Mas a parte afetiva dela está muito prejudicada. Ela é uma criança que não tem uma convivência saudável com outros colegas, ela tem uma tolerância à frustração muito baixa, então ela não sabe lidar com regras, com o não. E isso prejudica o desenvolvimento posterior dela. Não adianta ela estar alfabetizada se ela não tem esse suporte para aprender, de repente, uma matemática ou outros processos dentro do... Quer dizer, isso pode atrapalhar o processo de aprendizagem no futuro. Porque alfabetizar é quase automático, a gente tem letras para todos os lados, estímulos para todos os lados. Mas e a convivência, a questão de eu saber o meu limite, o limite do outro... Respeitar o outro. Respeitar, saber meu momento de falar, o momento de ouvir. Nossa, hoje a gente vê na sociedade, todo mundo quer falar ao mesmo tempo, ninguém quer ouvir o outro. Vídeo WhatsApp, né? Exatamente. Então, acho que é por isso que ganhou tantos adeptos. É muito dinâmico. Olha, é muito legal a gente perceber, percebermos que no Colégio Empreender existe já essa preocupação na formação do indivíduo. Sim. Que é a formação também do cidadão. E é a partir daí que a gente consegue uma sociedade melhor. Mas, o Colégio Empreender, o seu trabalho também envolve os pais na compreensão desse processo? Sim. A gente trabalha com os professores, com os pais, essa ideia. Por que uma criança, por exemplo, está tendo um quadro de agressão? O que leva a criança a não estar bem dentro de uma sala de aula? É porque a criança é má? Não. De repente, ela tem uma história, tem uma situação, um contexto. A própria aprendizagem. De repente, a criança está dentro de uma sala de aula e não está absorvendo aquele conhecimento. Para ela, ela está boiando, não faz sentido. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ficar andando, ela vai mexer com um coleguinha, vai mexer com outro, vai beliscar um, beliscar outro. Mas, de repente, o motivo disso, não é porque ela é uma criança má educada. Porque é uma criança que não está se sentindo ali, fazendo parte do que está acontecendo naquela sala. E como é que a gente vai trabalhar com o professor? Professor, vamos adaptar a aprendizagem para essa criança? Vamos ver como ela aprende melhor? Como que ela vai absorver melhor o que você está tentando passar? Que legal. Super legal. Regiane, as pessoas que quiserem saber mais desse trabalho, maravilhoso, por sinal, do colégio, que você está realizando no Colégio de Empreendedor, como é que elas podem ter mais informações? Como é que elas podem ligá-la para o colégio? Isso, através do telefone 3629-5732. Lembrando que as matrículas estão abertas, né? Ah, legal. E quem quiser mais informações, nesse número também. Ou, se quiser saber mais do trabalho da Regiane, a Regiane está? Isso, pode chamar. Pode chamar. A gente marca um horário. Muito legal. Vocês vão comemorar o dia dos avós? Sim. Então, faz parte dessa questão da afetividade. Porque, pensa bem, os avós, eles estão totalmente inseridos nesse contexto de cuidado da criança mesmo. Muitas crianças ficam a cuidar dos avós. É aquela história de que os avós estragam a criança, né? Isso, mas muitos ajudam bastante. Ajudam muito, né? E nós, do colégio, percebemos essa participação. Tem muitos avós que vão levar, que vão buscar, que participam efetivamente desse processo educacional. Muito legal. E aí, nada mais justo do que homenageá-los, né? Dia dos avós. Dos avós. E quando é que vai ser essa comemoração? Será no dia 10. 10. 10 do 7, às 14h30. O ano passado nós já tivemos esse evento. Foi muito, assim, muito gostoso, muito gratificante. Ver o orgulho das crianças apresentando seus avós, os avós conhecendo o espaço. E essa é a proposta do colégio. Porque se a criança sabe, nossa, meus familiares, meus avós têm acesso a esse ambiente, então eu estou segura aqui. Estou segura, porque se eu tiver alguma queixa, eu sei que o meu avô pode vir aqui, minha mãe pode vir aqui. Muito legal. Rejane, olha, foi um grande prazer estar conversando com você. Essa conversa também é conversa para quilômetros de distância, né? Muito tempo, é muito bacana. E parabéns, mais uma vez, pelo seu trabalho. E a gente fica muito feliz. Então, o telefone para contato é 36... 295732. E aí você conversa com a Rejane ou faz a matrícula lá no Colégio de Empreender. Sim. Rejane, muito obrigado mais uma vez. Conversei aqui com a psicóloga do Colégio de Empreender, a Rejane Lima, desenvolvendo esse trabalho super legal de afetividade na educação infantil.